Música Depois de passar por Capão da Canoa e Torres, o projeto Beira da Praia chegou no sábado à Cidreira. A iniciativa leva ações e serviços do Estado aos veranistas e moradores. O Procon RS participou com a sua unidade móvel orientando sobre os direitos do consumidor. Que as pessoas fiquem de olho na validade dos produtos que consumir, que os preços têm que estar estabelecidos em parteleiras, por exemplo, tem que estar à vista do consumidor. Ele tem que questionar em relação aos preços, cuidar preços de prateleira com o preço que passa na registradora. Quando chegar no local, tiver algum problema, solicitar para pesquisar o Código de Defesa do Consumidor. Todo estabelecimento é obrigado a ter à disposição dos consumidores o Código de Defesa do Consumidor. A Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável apresentou a peça Terra Vista, onde tratou da sustentabilidade ambiental dos resíduos sólidos. O espetáculo atraiu os veranistas. Eu achei excelente, eu achei excelente para as crianças, até para os adultos, mas é instrutivo, ensina como proteger o meio ambiente. Até fevereiro, o projeto que integra o programa Verão para Todos passará por São Lourenço do Sul, Cassino, Tramandaí e Capão da Canoa.